Ninguém podia contrariar ele, o que é que ele faz com a gente? Então, a gente tem que abrir 20 minutos, tá? O que é que ele está fazendo? Lá do ar, nós falamos no governo, não? Não, o Samir, o governo, a gente quer cumprir a água. Isso, você está fazendo uma coisa, eu vou necessitar para a gente. Já caiu. Não, mas o governo é que a gente fala. Seleção, seleção 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 Seleção